Música Aqui na rima cê não vem interpretar Por que não é, mano, traparões lá do Didi Por que você se fode e é fudência o mimimi Então cê tá ligado que você vai se ferrar Por que hoje cê tem que voltar pro seu sofá Tá ligado, mano, sem a nota musical E eu te ganho o meme em cima do instrumental Por que, meu mano, pra mim cê é um escroto A pinta da lombolatório prova que sua rima é dos outros Sabe por que? Pra mim cê é um idiota Eu sou emicida bem à frente, cê é nocivo, sou na bota Não é Didi, sou na bota Freestyle satânico, seu corpo hoje eu enterro no jardim botânico Até porque você é um idiota Não fala de sapato que conhecimento na batalha cê não bota Então cala a boca, porque cê é idiota Eu sou rap de verdade, curto sabota Falou, maluco, isso eu já te ensino Cê tá ligado, rimando, você é só o menino povo Quer falar do Amiri, tipo assim Meu freestyle é de homem, a sua rima é Amirim Morou? Não vai ganhar de mim Então eu vou tranquilo, levando do começo ao fim Porque rima você não bota, você não curte sabota Estilo Didi e sua rima é Didi idiota Eu batalhando com esse boyzão na moral É a mesma fita, cês relembra, emicida contra cabal Fechou? Cê manda muito mal Eu quero que se foda, seu estado aqui vai ser terminal Aê, não entendi seu free O estado é terminal, vai embora Tá ali o de Barueri Fechou? Moleque, suas rima é a Neira Cê é zoado igual quando jogava aqui lá o Palmeiras Porque nas rima nós não inteira Cê é Palmeiras, eu sou maloca Sou Corinthians, sou Itaquera Fechou? Eu sigo no caminho Eu vou te dar um pau, cê vai falar Por que faz isso, Romarinho? Ei, ei, ei Tá fudido, mano Aê, maluco Ei Demorou Cê quer falar de estação, agora não tem sorriso Hoje você não vai ter luz para o paraíso Aê, eu sou muito avançado, né xará Não vem com cara feia, que agora eu vou te espancar Inglês, cê que desmereceu a quebrada Só porque o cara vem de favela, ele não pode ter uma linguagem avançada Calma aí, você filha da puta Depois, cê vai chegar e pensar aqui na luta Da hora a Maresinha fazendo panela pra você Então demorou De novo, Maresinha, uma pergunta Quem que te perguntou? Aê, vai se foder Aê, eu tô mal na rima, não vou chamar a atenção, vai se foder Aê, eu passei de fase Eu sou sub-11, você que nem tô pra categoria de base Aê, meu irmão, não é ferns difícil Cê tem que entender que agora eu tô no meu compromisso Não é difícil, ô seu otário Não é difícil, então faz favor, lê dicionário Cê é cortador de mato, eu sou mais um round Cê corta mato, eu sou raiz, por isso que eu sou underground Então, cê tá ligado, o seu seguro se encerra É o degrado de hoje, vai pra debaixo da terra Eu corto mato, só que seu freestyle é fraco Além de cortar mato, eu corto MC fraco Aê, já vai, entendeu? Não puja, vira o seu pescoço Cê não vira coruja Mas tá de boa Não fica bravo, cê é nobre Cê corta mato, eu de chavo Aê, quem tá ligado, cê acostuma E na sua vida nesse mato, cê não fuma Sua essência não é freestyleira Sabe qual mato, cê de chava O da erva-cidreira É o único, porque não é brincadeira Porque erva, regresse no quintal de uma camareira Erva-cidreira, isso pode pá Erva-cidreira e capim santo Junto com erva tem cumbaiá Aê, cê tá ligado, nem você se preza Cê fraco, para de querer falar de erva Na verdade, você é monstrão E se achar, me disseram Hoje mate leão Aê, ainda tem na moral Porque hoje cê não é o leão do meu quintal Então, mate leão e seja breve Vai pra savana e mata leão Porque o reféu cê não consegue Aê, cê tá ligado É isso mesmo, então aprende como cara improvisado Rapaz, palos, traça a batalha Rapaz, rapaz Sinceramente eu falei Pra deixar o beat virar Vou lembrar agora Até uma música lá do MC TH Sinceramente cê é moleque Você é o gold Dentro do carro Vindo fumei rolando vários bag Rap é compromisso Cê demorou quantos meses Pra cê decorar isso Não sei Moleque, na parada É o primeiro cara que consegue Não arrancar gristo Com rima decorada Ah tá, logo você Falar de decorada na poesia Sinceramente, meu truta Eu acho isso uma proclisia Porque você é cabaço Você se inspira no spring Oh Porque cê tá falando Cê tá atrapalhando E você é que tá de caô Mas você travou Então se liga na parada Tá ligado que eu sigo Mostrando meu bando Minha mente não fica travada Mandando sequência de rap Bolado Flipando que eu dou sequência Olha, Joe Foda-se sozinho Eu te amasso Só com esse flow Que flow Esse forçado Que nem encaixou na base Que você tentou fazer Na hora que você ficou no quase Sinceramente, meu truta Meu mano Então pode pá Esse flow é mais forçado Que minha avó Que tentando cagar Mas aí moleque Cê tá ligado Tio que eu vou Mandar na track Sua avó queria cagar Não entendeu Mas eu acho Que sua mãe que cagou E adivinha quem nasceu Sinceramente, você tinha até falado do Guinho É TV fama Vou espanar um bagulho aqui no caminho Sinceramente, aqui você é cuzão Gravou som com o Tiago e com o Cristão Pra ganhar visualização Até eu gravar o som Cê tá ligado E você escutou E deixou compartilhado Vai se fuder frustrado Sendo é dono do rap Tá se doendo Porque seu som dá menos risco Que meu snap Você fala de Todd Mas você manda mal De escutar sua rima Eu prefiro a Richard Todd Versus Nescau Cê entendeu É referência na pegada Só que aqui você não vai honrar Sua palavra É Nescau É Nescau É Nescau É que o seu verso é mal sem graça Já o meu é radical Fechou? Aí não entendo Cê tá ligado Então eu vou dar alma O verso bem estruturado Nossa, ele fala que é radical Ele espera o brinde que vem dentro do cereal Moleque, aí tem novo Você é moleque Cê fica esperando o relógio do Shrek Aí, aí Então cê tá ligado Deixa eu explicar Se você achava a vida louca Porque repetia a merenda Sem se disfarçar Aê Então agora você não quer vir tirar Aê Então agora você não quer vir tirar Fulgurava filha e os caras ia te lixar Cala a boca que sua rima não é reta Olha o tamanho da pança e olha o açu A sua te cagueta Você que repetia a merenda Só que aqui você foi zoada E agora cê pagou a prenda Minha pança não me cagueta Agora é esclarecer Pra que ela me cagueta Acho esses nove Aqui é você Aê Você quer tirar a bomba comigo Então cê tá ligado Nessa cê correu perigo É x9 Só que não é bacana Você apanha em toda a metrópole paulistana Cê entendeu? É que você me dá mal E hoje eu sou alegoria Que destrói seu carnaval É x9 sim Agora mano É matemática Porque eu explico Que eu já chego somando É 9x agora Eu te degenero É 9x Você é igual O valor do x é zero Eu não tenho ataque Eu falo cê tá de embalo Você também não tem O seu segundo é resposta Do que eu falo Então Cê está ligado aqui Que coisa esquisita MC por naquele que faz as coisas Eu não preciso de breagem Na moral vai se ferrar O meu rap é acelerador Aqui pra atropelar Aí cê sabe mano Eu faço no repeat Eu atropelo MC Cê só atropela o beat Cê não precisa de embreagem Que se gela Quer dizer que na ladeira Só funciona nas bandelas Aê Tá ligado se é fraco E hoje na ladeira O seu carro desce no vá Não, não Não é bandela Pode pá Bangela é sua boca Depois do soco Que eu vou te dar Aí Cê sabe Pode pá Até amanhã Atropelo o seu corpo Com o carrinho de rolemã Falar essas fitas Pra ter revolta É engraçado Menor falando Eu não posso bater de volta Aê Eu vou dar na moral Pra você entender Eu vou te bater Tiaguinho é clichê Aê Como cê não pode bater de volta Meu mano Eu tenho 15 Você é 30 E ainda tá regando Aê Sem vontade Não pode bater de volta Se puder Cê sabe Nem revel Que hoje eu mato você É isso não Eu falo Não tem briga É porque se eu te bater A polícia É a primeira pessoa Que se liga Então Cê está ligado No momento Eu sou mais velho Com o menor Eu tenho que dar exemplo Eu ligo pra polícia Realmente Então repara PM colar aqui Porque hoje Eu matei um cara Aí Cê sabe Nem eu tô Não tem postura E hoje Cê vota No banco de trás Da viatura Barulho pra batalha Cê tá com a camisa de Paris Aqui meu mano Eu posso ser criança Mas e mano Cê sabe Eu sou mais atentado Que a França Agora você toma Você vai entrar e toma É certeza que hoje Cê é o primeiro A beijar a lona Aê Você é o calma Você tá morto Uma lona Cê beija outro Eu uso pra esconder seu corpo Aê Cê não tá entendendo Paronimo Então cê tá ligado Foi onônimo E cê nem sabe O que que é Isso eu dou aula Aê meu mano A sua mente sabe Que tá presa numa jaula E já que é jaula É sela Agora meu mano Cê tá ligado Que você é Zé Ruela Aê Tiozão Cê sabe Eu injalo É pra falar de cela E meu pensamento É mais rápido Que um cavalo MC ruim No Mike é o seguinte Talvez você mande Mais do que eu Quando tiver mais de 20 Olha só Eu vou chegando agora Bagulho é muito louco E o Cauã Terremigora Falou que é atentado Cê tá moscando E ganha do Cauã O Arap está o que? Ah Tem tempo Veja bem É assim que acontece O bagulho é louco E o Cauã Faz uma frase Não quero te deixar em pânico Você é um atentado Eu sou o dono do Estado Islâmico Assim que eu faço desse jeito Aí moleque Fazendo bem aqui pra rap Estendola de rap É pra rimar rápido Você vacila Não é aposta Quer aprender a rimar Então lê a apostila Porque aqui é sem trégua Você só ganharia a corrida Se fosse de égua Pra quem rimar rápido Se leito Eu mando bem Não saiba você Que a cópia barata Do Eminem Coisa Se você não faz a ginga Eu sou brasileiro Não pago pau para a gringa Demorou? Mano me acompanhe Fala do Eminem Vou te enterrar E você nem é minha mãe Morou? Só pra quem entende a referência Quer falar dos caras Então faça com eficiência Quer falar do Eminem Mas sem rima por fame Eu te bati Leozinho is my name Aê Você nem tem seu amigão Porque a referência é fota nela Eu tô a milhão Leozinho is my name Da hora, Drew Na batalha eu te quero, bro Então fuck you Aê Tanto faz para mim Você quer rimar em inglês Eu rimo aqui até em mandarim Você quer rimar em inglês com mim Mas você é muito ruim e livre E você é muito ruim Você não é um MC Porque você é muito ruim e livre Você é um idiota Rima muito legal Mas eu sei encontrar um mota Demorou? É assim Você respeitou Te espanco só falando Que é books, é table Aê Só pra quem entende o punk Você tá ligado, truta Isso é batalha de sangue Nossa Muito legal, seu idiota Muito criativo Outra rima que mandada pelo mota Você não entendeu? Pode crer Com a moto eu atropelei você Entendi você falando de mota Esse é seu fim Você tá ligado que eu vou rimando assim Aí, truta Faça o improvisado Não fala de mota Que por mota ou treta Você ganhou roubado Ah, quer falar que eu ganhei roubado Vai tomar no seu cu Você nem tava aqui Seu arrombado Você que estou de moto Ou seu infeliz Meu raciocínio é de Harley O seu é de Honda Biz Aê, é sério Você quer falar da minha trajetória Você sabe, né, meu mano Eu te falo aqui nessa memória Vai se fuder Seu frustrado do caralho Aqui eu não engano Porque o que você não fez em 20 Eu tô fazendo em dois anos É o que eu não fiz em 20 Você fez em dois anos Não fala nada E achar que é o melhor Que tá rimando Vai vendo Desculpa, você não é meu inimigo Você se preocupa em ter fã Eu me procuro em fazer amigo Aê, beleza Pode fazer até seus amigos Só que agora você é fudido Você quer fazer amigo Mas o mundão de hoje Tá uma bosta O cara que se confia hoje É o mesmo que te apoiá-la Pelas suas costas Amigo, apagueá-la pelas costas Que hipocrisia Desculpa aí, Thiago Você tem que escolher melhor Suas companhias Vai vendo Vai com a roupa Sem hipocrisia Quem é meu Se tá comigo E nós já sabe quem confia Aê, você sabe em quem Você confia, não Você sabe, né, meu mano Que você entrou em contradição Aê, você sabe que agora O talento persegue Tô dando faca nas costas Porque de frente Você sabe que você não consegue Tá ligado, moleque Não vou falando pra plateia Faca nas costas É subitativo Pra quem tem falta de ideia Vai vendo Calma, te esfarca Sem revolver e sem faca Minha arma é rima Minha arma branca Não fala de substantivo Meu mano, ser anônimo Porque derrota em K1 Agora é um sinônimo Sabe, né, meu mano Agora eu sou com Mikaze Porque agora eu te bato Eu sou assassino Tio jeito na frase Você tá ligado, moleque Pode pá O Diogo procurado Seis estrelas Tá sendo de GTA Perfeito É assim, moleque Pode crer, eu sei É branquinho Mas queria ser preto Igual o CJ Palmas pra essa bota Eu acho que é falar de levada Eu lembro até do Freud Só que hoje eu te nocautei E nem sou o Floyd Meu mano, na moral Agora aqui você é cuzão Você não passa do McGregor Só é um palastrão Demorou Vai falar do Freud Essa aqui é a timing Vai fazer uma diz pra você Chama eu e presto as punchline Mas na nada Eu tenho conceito Eu tenho uma chance Pra você no terceiro E você ainda não rimou direito Ah, você fez isso de compasito Sinceramente, meu truto Agora o freestyle aqui é lógico Sabe por que? Agora eu explico pra tu Você é o Freud Você fez o som Só que engraçado Quem se destacou Foi o Santizu Não Quem se destacou Não foi o Santizu Quem se destacou Na guerra da aldeia fui eu No caso não foi a do Santoriu Mas calma aí Eu errei na rima Freud, você manda mal Eu te bato Fica de cabeça baixa Vai ficar antissocial Sim, suave Sinceramente, agora eu vou chegando Aqui eu não bato a nave Eu não entendi essa muito Do antissocial Só que eu acho Que aqui na roda Você passa a pau Você é antissocial Agora some Cara de nerd Ocus O Christian é o Forever E a lome Você some Aqui na roda Você não põe o homem Irmão sai fora Porque você não é foda Não, não é Forever Alone Você tá puto Pequena novinha Você fica na fria de zone É tipo É tudo relacionado É só você raciocinar Não sei se essa história Na sua mente Agora você vai montar Mas você ficou bravo Porque não soube obter Nem Freud zone Não conseguiu Nem amigo Você conseguiu ter Mais uma de Freud Que agora eu vou ter que te explicar Eu vou chamar o Hi-Lo E te atropelar de Jaguar É isso Aê, 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 aê Ele falou que eu sou o Lucas Eu sou sim seu animal Nem ser sendo o Lucas Moura Pra você ter minha moral Mas você vai rasgar meu pé sem stop Rasga meus cargos Que você vai ver o que é sangue de hip hop Você tá ligado, mano? É o sangue de hip hop Que nunca sofreu na vida E foi criado em bairro nobre Você tá ligado? É assim a situação Que viveu depois da infância E o que é apropriação? Bairro nobre que nada Irmão eu saí de lá Mas ganhou de você Na batalha na quebrada Ele paga tanto de favela Mas se ele ganhar na megacena Você é o primeiro a sair dela O que é o Lucas Moura Foi gastando em caramujo Foi na favela e reclamou Porque o tênis voltou sujo Você tá ligado? Olha só como é que é Bagulho é muito louco E você é mama, né? Eu fui para Pompeia E mando você ramela Você foi pra bica de pedra Só pra cheirar com prendela Aê, muita ramela sem doze Você cheirou com prendela E fumou crack com o nome Eu fui cheirar com prendela Na avenida Fui pra longe de um lugar Aonde ninguém cuida da minha vida Você tá ligado? Você que é santo Que é onde eu fiz É povinho E com você é bato Que lesão, povinho, é mato Você pode acabar com uma vida minha Eu tenho mais seis As mina me chama de gato Mas tem poder, meu amigão Mas na batalha eu não sou gato Eu sou feroz, eu sou um leão As mina te chamar de gato Tudo bem Tu tá te achar gatinho E você não come ninguém Eu tô te achando assim Mas e é por uma troca Mas como eu vou para aquele Eu vou para aquele Eu vou para aquele Eu vou para aquele Eu vou parar Eu vou parar Foramcope Eu vou Föriam Por causa Eu quero pra Eu vou para aquele